Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal, acalmem-se, o canal vai dar uma paradinha né, mas não é o fim do canal, acalmem-se, eu vou explicar para vocês tudo que está rolando, tá? Então vamos lá, primeiramente galera, nessa próxima semana eu estarei viajando, sim, eu vou viajar com a minha noiva e com o meu sócio, o Marcelo da cafeteria do Café Espanha, a gente vai viajar aí uma semaninha, serão sete dias de viagem, a gente vai se divertir aí um pouco, descansar também, eu estou precisando, cara, eu estava analisando o ano passado e eu acho que eu fui um dos streamers mais constantes no YouTube Gaming, fazendo as lives tanto à tarde quanto à noite né, depois a gente deu uma paradinha e a gente continuou só no período da noite, mas assim, constantemente e essa semana eu reparei que eu estava um pouco cansado sabe, teve uma live do The Evil Within, que realmente eu e o Chacal, a gente estava configurando aqui algumas coisas do OBS para a gente fazer a hora do café né, com o Vitor e com o Levi e tal, a gente passou um tempão e a hora que chegou a noite para, no outro dia, a noite para a hora da live de gameplay, eu senti um cansaço e vai ser bom esse tempo que eu vou tirar, ficar um tempinho fora do YouTube, outra coisa também galera, eu estou me mudando, eu moro num apartamento aqui né, a gente morava num apartamento e eu estou me mudando para uma casa, inclusive só estão as minhas coisas aqui, a Game Room, tudo, a casa inteira já foi, depois eu posso até mostrar lá fora para vocês, lá fora não né, fora da Game Room né, a casa está vazia e isso está me prejudicando muito também, porque a minha alimentação está totalmente zoada, não é a mesma coisa né, eu não tenho uma estrutura aqui, então está tudo comprometido aqui no canal, por isso que o meu desempenho nas lives e tanto nos vídeos e na produção não está assim ó, por conta disso, então a gente tem que ter um pouco de paciência, aparentemente está tudo certo para que nessa semana que eu vou, que eu vou estar viajando, para que os caras retirem tudo aqui, o pessoal da mudança e eles levem para mim, para minha casa né, e eu chegando lá acho que eu vou perder dois dias né, arrumando as coisas, as coisas, configurando novamente o setup e me readaptando para a gente poder voltar e gravar os vídeos, fazer as lives também pessoal, então é isso, comunicando vocês aí, cara no início mais um detalhe também, aproveitar e tornar esse vídeo aqui um mini update do canal né, no início do ano eu tinha muitos planos para o canal, só que eu tive muitos problemas pessoais que me afetaram demais e eu não pude desempenhar no canal como eu gostaria né, graças a Deus todos os meus problemas estão solucionados, eu tô inteirão de volta com a cabeça no canal, é um outro problema que rola é às vezes o YouTube né, o YouTube é uma plataforma que né, ele te judia bastante mano, te bate muito na tua cara, então a gente às vezes produz né, porque o nosso canal aqui, o nosso canal enfrenta um problema que é um canal de livestream né, o YouTube quando ele criou o YouTube Game, ele foi tão preguiçoso, o pessoal do Google e do YouTube, que eles criaram apenas uma carcaça né, porque o YouTube Game nada mais é que uma skin e tal, a gente faz live e depois do strike eu comecei a produzir os vídeos aqui, voltei a produzir os vídeos no canal e não só fazer as lives né, e o nosso canal é muito prejudicado pela retenção de público no YouTube né, o YouTube até uma criança de 5 anos sabe diferencial o que é um vídeo e o que é uma livestream, só que o YouTube ele não sabe fazer isso, ele não sabe diferenciar o que é um vídeo e o que é uma live, então, quando a live vira vídeo, a retenção dela é totalmente zoada né, porque naturalmente a retenção das lives, a retenção é zoada, é natural isso, isso do meu canal e qualquer outro canal que faz live stream, tanto que os YouTubers né, maiores que produzem vídeos na plataforma, eles evitam de fazer live stream no canal deles, então os vídeos acabam sendo muito prejudicados por conta disso, por conta da retenção, o YouTube não divulga esses vídeos, porque, por exemplo, a gente tem hoje mais de 100 mil inscritos no canal, hoje o funcionamento do YouTube, ele, você precisa de recomendação até para os seus próprios inscritos, para você ter uma quantidade razoável de visualizações, isso a gente vê até em canal maior, eu estou falando em canal, tanto canal de games, quanto outros canais também, você tem que ter uma recomendação, por isso que YouTubers grandes eles ganham muitos inscritos por dia, porque eles, eles são assistidos tanto pelos inscritos e tanto pelo, pelo público novo né, pela recomendação que o YouTube faz, e por conta da retenção nossa ser baixa, por conta das lives, do perfil live stream, os vídeos acabam sendo um pouco prejudicados, e aí, você desanima um pouco né, de produzir isso, é natural, e acontece, não tem jeito, eu tento brigar contra isso, mas eu tenho muitos planos, muitas coisas para fazer e produzir no canal, só que às vezes né, o YouTube desanima, fala, putz mano, perde-se um tempo enorme produzindo e fazendo, e às vezes você fala, putz, para quê né, mas eu tô tentando aí me acostumar como o saco de pancada do YouTube né, e eu acho que assim, o cara, para produtores como, como eu né, pequeno porte, a gente tem que se acostumar a ser saco de pancada, se a gente quiser ser alguém nessa plataforma né, tô tentando, tô tentando, apanhar e segurar, trata-se do, Rock Balboa já dizia né, trata-se do quanto você aguenta apanhar né, então galera, apoiem os vídeos, continuem apanhando aí o canal, os vídeos, comentem, deixem like, compartilhem também, porque ajuda muito, e as lives também, e acho que é isso, vou viajar, vou descansar, minha mudança vai ser feita, essa semana, eu queria, eu vou mostrar game room para vocês, no mês de janeiro que eu programei gravar, mostrar minha game room para vocês, eu tive muitos problemas, e aí acabou ficando para trás, e tô mudando agora né, vou ter que mostrar, eu planejei tanta coisa para mostrar essa game room, mas vou ter que mostrar em meio a essa bagunça mesmo, mas eu vou fazer um quadro montando a nova game room, criando essa nova game room, acho que vai ser interessante, vocês vão gostar, e vou mostrar a nova também, aí vocês vão poder comparar também, mas acho que é isso pessoal, obrigado aí por tudo, a gente chegou em 100k, em breve vou gravar um vídeo especial aí, de preferência quando chegar a placa, não sei, mas é isso, eu acho que é isso, vou ficando por aqui, você que tá tendo muitos problemas na sua vida, mano, tenha calma, persevere, não sei se essa palavra existe, mas tenha força, mantenha calma e no final tudo vai dar certo, tá bom mano, força para vocês também, a galera que tá passando por dificuldades aí, assim como eu passei, e é isso galera, um beijo, um abraço, amo vocês, a família tá gigante, a família tá pesada, hashtag família é o meu canal de games, fui pessoal, tchau, tchau.